Tá preparado aí pra receber uma palavra profética nesse dia? Olha só o que o Senhor fala comigo e com você hoje. No Salmo 132, 15 e 16. É um salmo de Davi, na peregrinação da sua vida. Eu não sei como é que você tá hoje, se você tá triste, abatido, desesperançoso, com a alma abatida, mas o Senhor mandou liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Amém? Recebe. Abençoarei este lugar com fartura. O Senhor está mandando fartura nesse lugar. Nessa noite que se inicia, em vida de pessoas aqui, em lares aqui, diz o Senhor. O Senhor está visitando celebra de pessoas espirituais. Aleluia! E físicos, diz o Senhor. E vou suprir a necessidade daquele que está pobre. Se você se traja hoje pobre de amor, rejeitado, humilhado, pobre de provisão, o Senhor está tocando em você. E o Senhor está enviando fartura pra tua casa, pra tua família, pra dentro do teu lar, diz o Senhor. O versículo 16, ele diz assim, ó, Vestirei de salvação os meus sacerdotes. Você é o sacerdote da sua casa? Você ora? Você clama? Recebe salvação na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento? Aonde você está pedindo nesse lugar? E os meus fiéis irão celebrar a alegria que eu estou dando. Hoje está chegando alegria na sua casa? Está chegando vitória, diz o Senhor. Levanta com a mão pro céu e recebe nesse lugar. A salvação que entra na tua casa hoje. E a alegria que também entra. O Senhor me fala que Ele está dando vista aos cegos espirituais. O Senhor está libertando pessoas que estão aprisionadas em prisões espirituais aqui. O Senhor está tirando teimosia, o Senhor está tirando rivalidade, vingança, inveja e ódio nesse lugar. O Senhor está operando aí. Recebe salvação na tua vida. Recebe uma noite abençoada, uma semana que se inicia abençoada. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor derrame uma gota do teu sangue sobre cada pessoa que está nesse azeite, que é mantendedor desse ministério, que é dizimista. Pai, que venha aqui e que honra, Pai, esse ministério com a sua oferta, que abençoe esse lugar. Pai, que o Senhor devolva 30, 60, 100 por 1. Que essa semente que foi plantada na casa de oração, o Senhor retribua, Pai. Em bem-aventurança, em milagre, salvação, libertação, restauração, reconstrução. Em toda alma que estiver abatida hoje, o Senhor levante, o Senhor dê alegria, paz. Que o Senhor dê força alcançada. Que o Senhor prospere os teus filhos em todas as áreas. Que a tua fartura, a tua bondade, a tua riqueza, o teu Espírito Santo visite cada lá aqui. Coloca, Senhor, o teu Espírito Santo em cada pessoa. Coloca aqui cada nome representado, o teu caráter, a tua personalidade. Salva, reconstrói, abençoa, livra do mal. Abençoa essa semana, Pai. Coloque a mão no seu coração. Eu profetizo uma semana de fartura, prosperidade e abundância na tua vida. Eu profetizo as portas abertas do céu sobre tua vida e tua casa. Mas, acima de tudo, eu profetizo que você será impactado.